Gostaria que agora você abrisse a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus. Quantos acreditam que a Bíblia é a Palavra de Deus? Quantos acreditam nisso? Gostaria que você abrisse em Filipenses, capítulo 3, nós vamos ver o versículo 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versos de número 13 e 14, no nome de Jesus. Filipenses, irmãos. A carta da apóstola do Paulo escreveu direcionada à igreja de Filipos, que serve também para as nossas vidas. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Onde está escrito assim? Você encontrou? Se não encontrou, é só olhar para cima. Logo logo nós vamos mudar a posição dessa... Isso aqui também, pôr assim de lado para não atrapalhar, né? Ficar assim um pouco mais confortável. Então vamos lá. Onde está escrito assim? Mas uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial que Deus nos chama a receber. Vamos ler mais uma vez? Está escrito assim, versículo 13 do capítulo 3, Filipenses. Mais uma coisa eu faço. Se você quer fazer junto comigo, então eu vou avançar e repete, tá bom? Fala assim comigo. Mais uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial que Deus nos chama a receber. Amém? Então fecha seus olhos, você que está disposto a buscar esse prêmio que o Senhor tem preparado para nós. Fecha seus olhos nessa hora e oremos ao Senhor. Aleluia, Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus bendito, Pai amado, nós te exaltamos, Pai. Nós bendizemos em Deus Santo Nome. Te agradecendo, Deus, crendo, Pai, que Tu és o Todo-Poderoso. Crendo, Deus, que Tu és aquele Deus que tem preparado todas as coisas, Deus. E o melhor, com certeza, está no final dessa história que o Senhor tem escrito, Deus, para as nossas vidas. Pai, eu quero te louvar, Deus, mais uma vez nessa noite. Por cada vida, Deus, que saiu dos seus lares, Deus, para estar aqui, Deus, neste lugar, te adorando e te louvando. Eu te peço, Deus, nessa noite, de cada pessoa que entrou por essas portas, Pai, possam ser contagiadas, Deus, a cada instante, com a Tua bênção, com a Tua presença, Deus, com o Teu Espírito Santo. Cada pessoa, Deus, que onde, Deus, essa palavra chegar, Deus, possa ser tocado, Deus, pela Tua presença. Pai, no nome bendito de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, amado? Glória a Deus. Querido, se assente, por favor. Se assente, amado. Durante esses próximos domingos que virão, nós estaremos ministrando algo a respeito de recomeço. Estamos praticamente no final do ano, não é? Algumas semanas aí para se encerrar, o ano de 2017. E nós vamos poder, esses próximos domingos, também comentar alguma coisa daquilo que aconteceu durante esse ano de 2017. Talvez muitas alegrias, talvez nem tantas assim, não é isso? Talvez tantas conquistas, talvez nem também tantas assim, não é? Talvez abastemos o tanto e reduzimos, talvez, aqueles recursos estratégicos, muitas vezes, não é? Mas, enfim, temos tantas coisas para falar a respeito desse ano de 2017. Um ano de surpresas, até mesmo, quase, em todas as áreas da vida. Muitas pessoas foram surpreendidas, nós também, de certa forma. Mas, enfim, irmãos, o apóstolo Paulo está aqui escrevendo algo para nós também, a respeito daquilo que o Senhor tem preparado. E algo assim muito interessante, muito curioso, irmãos, é que Deus, em uma sabedoria sem tamanho, infinita, Ele nunca dá aquilo que é melhor ou Ele nunca mostra aquilo que é mais excelente pelo primeiro, de maneira nenhuma, para que, de certa forma, venha a gerar uma expectativa dentro do nosso coração para que nós venhamos desejar aquilo que está preparado. É como, por exemplo, um presente. Você, por exemplo, já ganhou um presente sem embalagem, todo desembalado assim, sabe que um presente puro assim, já destampado, só e mostrou um presente para você. Às vezes, acontece, né, para nós, a intimidade, a amizade, acontece. Mas, normalmente, o que acontece, irmãos? Normalmente, é aquele presente embrulhado, né? E, às vezes, quando a pessoa quer que isso venha a causar uma expectativa maior ainda, uma expectativa maior ainda, o que você faz, né? Às vezes, embrulha em mais de uma embalagem, né? E a pessoa se embala assim, acha que vai encontrar o presente. Não, tem lá no jornal, tem que ser o quê, tem a pessoa lá procurando lá. Oh, eu tenho esse presente, o que é que não chega, né? E ele acha, por exemplo, mas vai gerando expectativa, não é isso? Para aquilo que tem lá dentro. Exatamente isso que Deus faz para cada um de nós. Quando a aposta do Paulo, ele escreve, em algo que Deus mostrou para ele, em uma experiência, aquilo que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, exatamente sobre isso que ele estava falando. Exatamente sobre esse assunto, nós não temos ideia, nem dimensão da grandeza das coisas que Deus tem preparada para cada um de nós. Mas ele pede para que nós venhamos a permanecer na caminhada, firmados em Cristo Jesus, porque ele é aquele que nos capacita a viver dia após dia na presença dele. Amém, querido? Ele que nos fortalece, ele que nos dá graça. Mas, olhando para isso, irmãos, nós percebemos que, estando praticamente no final do mês de novembro, praticamente no final, segunda, quizeira do mês de novembro, eu gostaria de tratar sobre esse assunto, sobre que começo. Porque muitas pessoas, durante esse ano, estou falando para vocês, para onde essa palavra vai chegar, mas, porque muitas pessoas, durante esse ano, elas até começaram bem. E a questão não é só começar, irmãos. Assim como a questão também não é simplesmente subir, a questão é sempre permanecer. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre isso, lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele fala a respeito de toda a armadura, da capacitação que Deus dá para nós, e ele dá o último recadinho que ele dá. E depois de tudo isso, nós devemos permanecer. E isso é difícil permanecer. Muitas pessoas começam, mas elas não permanecem. Elas não prevalecem simplesmente porque não permanecem, por um motivo ou outro. Por isso que nós estaríamos falando a respeito de recomeço. Quando eu não conhecia Jesus, irmãos, minha esposa, ela sabe disso. Ela falava para mim, você só começa. Começava o curso de alguma coisa que eu achava interessante? Ah, vou fazer isso aqui não. Começava o curso de outra coisa? Interessante. Preza de trabalho? Ah, dois meses. Então, vamos continuar isso aqui, não. É que, irmão, é só um começo. As coisas, elas começaram a acontecer. E nós passamos a ter vitória a partir do momento que nós prevalecemos, a partir do momento que nós nos sustentamos ali, olhando, irmãos, não simplesmente para a dificuldade da trajetória, mas olhando para o final de todas as coisas. O final é capacitação, lugar de curso, e um certificado nas mãos ali, como quem diz, olha, Deus sempre que eu estou falando, mas já estudei sobre isso. Enfim, é algo maravilhoso. E recomeçar, irmãos, quando nós falamos sobre esse assunto, nós falamos também a respeito de descender. Não é isso? Nós falamos a respeito, se nós deixarmos algumas coisas, né, que ficam para trás, eu sei que não é fácil, irmãos. Meu avô não tem mais ele. Não tem dois dos meus pais mais, não tem meus avós, desde os seis anos de idade. há 20 anos atrás, desde há 30 anos passados. Mas, irmãos, então, por isso, quando eu falo da minha família e vocês, então, minha família é vocês, tá bom? E, irmãos, mas meu avô, eu fui criado praticamente com ele, então, alguns costumes dele, eu praticamente adotei. Mas, algumas coisas ele fazia, né, nós, no começo, nós não entendíamos mais, ele disse assim, algumas coisas que minha mãe fazia, nós não bota-fora, dentre casos, quantas mulheres a gente faz e bota-fora? Quantas fazem? Bota-fora, irmãos. É fazer, sabe aquele negócio que está lá faz tempo, você sabe que não serve para nada, ninguém nunca utilizou para nada, mas, está lá. Estou ocupando espaço, melhor dizendo. Quantas mulheres, quantas irmãs fazem bota-fora? Eu falo, irmãos, porque o homem tem mania de guardar, vamos jogar fora. Olha, o irmão faz-se bota-fora, né? Aqui em casa também tem. Aqui em casa, irmãos, para eu ficar perdido, não precisa nem de minha esposa fazer bota-fora, basta ela organizar, para colocar as coisas no meu lugar. Pronto. Já tirou o chão do lugar, já não sei onde está mais nada. Onde está aquela coisa? Não, só organizei, só para entrar, mas eu consegui encontrar quando eu estava do meu jeito, desorganizado, né? Meu avô falava assim, guarda que uma hora serve. Meu avô falava assim, você fala assim, tá vendo? Guarda que uma hora serve. E fica lá, que é quase que um copo, irmão, de coisa que guarda que uma hora serve. Um copo só de apetece, é guardando, não é guardando, sabe? Às vezes, às vezes alguma coisa servia, mas normalmente não servia para nada. Mas ficava lá, guarda que uma hora serve. Então nós aprendemos tudo isso. Temos mais algumas coisas que também elas são velhas, elas ocupam espaço, inutilmente muitas vezes ali, não é isso? Mas, na nossa vida, não dá para estar carregando tantas coisas assim, guarda que uma hora serve. Nas nossas vidas, para nós caminharmos, muitas coisas, nós precisamos nos desprender delas. senão dificilmente nós conseguimos caminhar, dificilmente nós conseguimos avançar, e ir adiante, não é isso? Então, por esse motivo, e por várias razões, nós estaremos tratando sobre esse assunto. Mas, então, esse guarda que uma hora serve, olhando como depósito, talvez um cômodo, na nossa casa, talvez um cômodo. mas nós sabemos que o nosso depósito aqui, humanamente falando, é o nosso coração, que é o celeiro, onde nós guardamos. Ele vem para a porta, né, entra por aqui, essa é uma porta, a mente, essa é uma porta, né, são portas, os olhos, e por aqui também são portas, os ouvidos, entram e descem, por um celeiro, né, que é o coração, onde as coisas, elas ficam armazenadas. Algumas coisas precisam ser desfeitas, porque no mundo espiritual, trazendo isso para o mundo espiritual agora, dificilmente nós vamos conseguir caminhar. Por exemplo, se nós guardarmos nesse celeiro, que guarda que uma hora serve, nós carregarmos, por exemplo, uma mágoa dentro do nosso coração, não adianta guardar, porque não vai servir para nada. Se nós guardarmos uma hora dentro do nosso coração, também não adianta humanamente falar, talvez possa ter até razão, ser lógico, mas espiritualmente falando, não vai servir para nada, a não ser para o nosso próprio mal, fazer mal para a nossa própria saúde, para o nosso próprio corpo, e para a nossa comunhão com Deus. Então, quando nós falamos guarda que uma hora serve, às vezes aquilo que nós estamos guardando, pode ser um bloqueio, até mesmo muito espiritual, um bloqueador, ali, que está interrompendo a nossa comunhão com Deus. Ah, eu oro a Deus, eu oro a Deus, uma oração parece que chega no céu, Deus, eu oro, parece que eu continuo, do mesmo jeito, Senhor, eu oro, nem eu me convenço, Senhor, de que alguma coisa vai mudar, ou de que alguma porta vai se abrir, de algo que vai acontecer na minha vida, mas, às vezes, tem um bloqueador no nosso coração aqui, e nós precisamos botar ele para fora, e ninguém pode fazer isso, irmãos, a não ser nós mesmos, sabe por quê? Porque nós é que somos donos do nosso coração. Mas, irmãos, Deus, quando ele chega nesse lugar aqui, irmãos, ele diz, olha, eis que estou a porta em lá. Então, ele precisa que nós venhamos a abrir, para que ele nos ajude a pôr, isso que nós precisamos pôr para fora, sabe? Coisas que muitas vezes ficam ali, nem enganchadas em nós, e sabem como é que se põe para fora? Como é que eu pego, é que eu pego, é que eu pego, como é que eu pego um sentimento, e põe para fora? Não sai dessa forma, só sai você liberando, e você dizendo, sai, no nome de Jesus, não te aceito na minha vida, e aqui, eu vou ter que pegar as más, e vai ter que ir embora, e não vai fazer parte mais da tua vida, porque você, um dia você quis sim, mas você passou a rejeitar, e você vai ver como a comunhão de Deus vai ser com a tua vida, você vai ver, quando você orar, os céus vão se abrir para você, você vai ver, quando você pegar a Bíblia, irmãos, para ler, você vai ver que parece que sentou alguém ali do teu lado, é a presença de Deus, é a presença do Pai, é o Espírito Santo ali, sabe, dando liberdade para você buscar mais dele, incentivando você, como quem diz assim, olha, você nem está sozinho, mas ele está lá do teu lado, quando nós desbloqueamos, sabe, quando nós lançamos fora algumas coisas dentro de nós, sabe, irmãos, e quando, irmãos, nós passamos por tudo isso, claro, nós enfrentamos, durante esse ano, principalmente esse ano, né, 2017, encurtando o tempo, dentro de vida, trazendo de 2017 para cá, todos nós sabemos, irmãos, que o que enfrentamos, nessa, nessa caminhada, nessa, nessa, nesse ano, vamos dizer assim, foram tripulações, irmãos, foram perseguições, quantas afrontas, irmãos, seja física, seja espiritualmente falando, quantas, quantas, adversidades, quantas coisas, muitas vezes, tem se levantado, irmãos, e o apóstolo do Paulo, o que ele está fazendo, irmãos, ele está dando uma receita, para algo que ele sabe, que é muito sério, senão, ele não diria para essa igreja, eu digo para você, que a Bíblia, só tem palavras sérias, para a nossa vida, e que funcionem, que dão certo, senão, ele não deixaria, que fosse escrito, o Espírito Santo, não permitiria, e ele diz, olha, deixe as coisas, que para trás se ficam, ou seja, ficou, ficou, nós nunca podemos fazer nada, de uma sábio, irmãos, não podemos, pelo passado, não já foi, morreu, aconteceu, nós podemos fazer, pelo presente, para que possa fazer, diferença no futuro, nós podemos fazer, o nosso presente, irmãos, determina aquilo, que vai ser o nosso passado, o nosso passado, se nós orarmos a Deus, para que Deus nos perdoe, pelo nosso passado, ele vai apagar, vai lançar fora, a nossa transgressão, e aí, eu digo para você, o nosso dia de hoje, pode fazer diferença, no nosso futuro com Deus, nosso futuro com a nossa família, na nossa comunhão, seja o nosso trabalho, seja o que for, o nosso hoje, vai fazer diferença, amém, querido? Amém, amado? Então, irmãos, é claro que, é difícil, nós caminharmos, não é? carregando, carregando pesos, não é? carregando, fardos pesados, e é nisso que Jesus disse, deixa eu botar um parênteses, aqui uma, uma, se você, pode me dar a tela, Cátia, está ali, né? A história está lá no fundo, mas eu, eu tenho dificuldade de ficar parado, assim, tem dificuldade, você percebe, daqui a pouco eu desço, esqueço, tem dificuldade, eu tenho dificuldade de liturgia, irmão, aquela coisa mecânica, ficar lendo, 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 tem dificuldade, é um negócio muito, método, eu também estou hoje, eu tenho dificuldade, casamento, então eu, eu tenho vontade de sair andando, sabe, essas coisas, para, para, eu não gosto, então é dificuldade, e no dia do passado, eu fui pregar na igreja, né, pastor, e aí, eu tinha um cantinho para ficar, Deus, segura naquele cantinho lá, daqui a pouco, cantando, me dá, ele disse, segura naquele cantinho lá, e, cada vez que eu pensava em andar, eu lembrava, sabe, e voltava para ali, aí eu, eu esqueci, eu estava começando a andar de novo, eu voltava, Deus, lembra eu aí, que é interessante, né, que a gente tem quando a liberdade, mas enfim, louvar e seja Deus, o pastor Alexandre, ele, lá da igreja que nós somos, ele, carinhosamente, né, psicóloga, ficou a estar conosco, então, creio que logo, logo, ele vai estar conosco também, tá bom, tanto o pastor Alexandre, como também o presbítero Gerson, os irmãos lá, do ministério de louvor, vão estar conosco, eu creio que breve, alguns desses sábados aí, vai ser abençoador, tenho certeza, para as nossas vidas, são bênçãos, aprendemos a amar, assim, muito espaço e tempo, aprendemos a amar, mas irmãos, voltando para cá, nós sabemos que é desafiador, irmãos, quando nós falamos em nos desprender, por quê? Porque normalmente nós gostamos de possuir, de tempo nosso, né, por que que eu digo isso? Irmãos, por exemplo, meu dia começa, meu dia começa bem, por exemplo, ah, o dia está maravilhoso, se eu viver o dia, irmãos, aquele dia da maneira com que eu acordei, meu dia vai ser ótimo, mas não, o que que eu faço? Eu vou, é claro que nós usamos para bênção, mas tem outra finalidade também, muito boa, mas, por exemplo, quando eu, coloco, por exemplo, eu, 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 ligo no aparelhinho, aquele que fala, clico no ícone azul, que tem um app, esse é um exposto, e aí vem essa expressão, o que você está pensando? Estou pensando em Deus, parece um canto que a gente cantava há um tempo atrás, né, quando a gente não conhecia Jesus, eu vou cantar aqui, pode ser doado, mas, e o canto que ele falava assim, estou pensando em Deus, pensando em Deus, estou pensando, eu vou, o que eu lembro, no ano, os homens fazem, elas diziam, mas o nosso dia iria muito bem, os irmãos mais antigos conhecem, o dia iria muito bem, pastor, parece nele, Mas, irmãos Os irmãos O dia ia muito bem, mas quando nós nos aceitamos Ali, irmãos E nós apertamos ali, nós procuramos A vida de um, procuramos a vida de outro Procuramos a vida de outro Nós começamos a trazer tantas coisas ruins Para o nosso coração Tantas coisas ruins Para o Deus E uns comentários daqui Uns comentários da minha, sabe? Tantas coisas, mas muitas coisas, irmãos Desnecessárias, porque o Senhor colocou Todas elas nas nossas mãos Para nos abençoar Tudo que você tem nas mãos, querido Enxergue como ferramenta de bênção Para você alcançar pessoas Para você se comunicar com pessoas Liberar a palavra de bênção sobre a vida delas Para você ajudar pessoas Para você levar a palavra de Deus Para outras pessoas, veja dessa forma Tudo que Deus criou é bom Tudo que existe, nós podemos chamar de algo bom Se nós usarmos tudo bem, sabe? E nós vamos conseguir caminhar, irmãos Na presença do Pai Aliviados Quando nós liberamos palavras assim Para outras pessoas Mas quando nós trazemos para dentro De nós mesmos, sabe? Nós estamos com peso, irmãos Com problemas que às vezes Isso é tão longe de nós Tão longe de nós Sabe, irmãos? E basta, assim como Jesus disse Cada dia o seu mal Basta cada dia a sua consequência E às vezes Nós nos preocupamos com aquilo Que vai acontecer há tantos anos Para frente Mas nós nem sabemos Se vamos viver E continuamos Mas estamos carregando peso, fardo Não é isso? Deixa Jesus aliviar tudo isso, irmãos Sabe? Deixa as coisas que para trás ficam Caminha olhando para o alvo O alvo se chama Jesus Cristo O alvo se chama o céu O alvo se chama a glória O alvo se chama aquele lugar Que Ele foi preparar Para cada um de nós, irmãos Tantas, é claro São as tribulações Claro que são Entregamos a nossa vida Para Jesus, irmãos Não foi para nós Nunca mais termos problemas Nem dificuldades Nem diversidades Claro, nós estamos sujeitos Mas foi para que um dia, irmãos Quando nós fechamos Os nossos olhos aqui Nós viemos abrir a glória, irmãos Lá com o Pai Sabe, querido? É claro que muitas coisas E Deus é maravilhoso por isso também Por muitas coisas E muitas áreas da nossa vida Que o Senhor tem colaborado Tanto conosco Que tem nos ajudado tanto Mas o motivo principal Que nós servemos ao Senhor Não é esse Agora Ele é maravilhoso demais E aquele que está próximo dEle É inevitável que Ele venha Estender a mão Mas o objetivo principal É aquilo que Deus Foi preparar para você Eis que vou preparar um lugar Jovem capítulo 14 Vou preparar um lugar Não me tristeça O coração de vocês Creia no Pai E creia também em mim Na casa de meu Pai Quantas moradas Se não fosse assim Eu teria dito Vou preparar um lugar E Ele diz Vou preparar um lugar Aquele que não mente Diz Vou preparar um lugar Ele foi preparar E Ele diz Que a partir do momento Que Ele fosse preparar um lugar Ele voltaria E Ele nos buscaria Para que onde Ele estivesse Nós estejamos também Quantos aqui querem Passar a eternidade com Deus Quantos querem Vem Irmãos Não vai ter despertador Para te acordar de madrugada Fala aleluia Não tem misericórdia Me sentir sozinha Abandonada Eu acho que o problema É só comigo Eu falei Não vai ter despertador Para te acordar de madrugada Amém irmãos Amém Glória a Deus Vou vás Seja o nome do Senhor Por causa daquele negócio Que nos acorda de manhã Não sabe nem que direção Que ele quer Torno a Cinco minutos Só para acordar Então irmãos Daquilo que Deus Foi preparar para cada um de nós Sabe Claro que existem Fases na nossa vida Fases irmãos Muitos momentos Da nossa vida Estou tomando introdução hoje Tá bom Muitos momentos Da nossa vida Muitos dias irmãos Desses anos de 2017 Embora a nossa vida Toda seja assim Que dia que nós estamos bem Irmãos O que eu aparecer Olhe irmãozinho Vai escalar Vai sair chutando Gaveta Nós falamos Pai nome de Jesus Ele morre A brilhante As pernas Tem que sair fora Mas tem dias Que nós acordamos Irmão Parece que está meio Borocochô Olha quantos acordam Assim Tem uma limpanada Fala Ah Deus Chega no céu Mas pergunta Por que ele Que o céu Se chove Deus Por que Está chovendo Se faz sol Deus Por que Se sol Tanto Pode Se está frio Deus Que frio Como que frio Meia dúzia de blusa Está calando Desfrio Nossa Muito mais calor Mas tem onde Vai ficar nóis Aqui na terra Só fala desse jeito Tem dia que nós não estamos Muito bem Mas não são as coisas Assim que estão erradas Mas nós Nós estamos muito bem Com o nosso mesmo E você sabe por que Irmãos É claro que não vou falar Exclusive sobre relacionamento Hoje Mas sabe por que Que muitas vezes Nós não estamos E não Entramos na vida Cristã De uma maneira Como o Victor Sabe por que Irmãos Porque muitas vezes Carregamos muitas coisas Do passado E insistimos em olhar Com elas Bem assim Muitas pessoas Também na vida conjugal Claro que não vem Entrando nesse assunto hoje Elas Elas se casam Elas não se dão Muito bem Sabe por que Porque elas trazem Problemas lá de fora Para a sua vida conjugal E tentam adaptar Aquilo em uma nova vida Né Acho que é São o terreno Acho que Não é mais A gente sabe disso Né Muitas coisas mudaram Muitos costumes E muitos hábitos Tem que mudar Assim também Na nossa vida espiritual Né O Senhor Jesus É comparado Com o do noivo Né A igreja noiva Né Isso A mãe do de Cristo Vai se encontrar Com ele nos lares Para esse casamento Maravilhoso Então Ou seja Mas algumas coisas Nós precisamos deixar Para trás Como é que o pai Nós precisamos deixar Para as coisas Para trás A igreja noiva Precisamos querer A palavra A palavra do Senhor A palavra do Senhor Diz em 1 João Capítulo 5 No verso Número 4 Que o que vence As tribulações E que nos fez vencer E chegar até o dia de hoje Nesse ano Não foram as nossas habilidades Não foram nossas situações financeiras Nossa conta Glória 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 Deus Profetiza aí Profetiza em nome de Jesus Glória Glória Deus Manda lá O anjo Depositar Os valores Absurdo Já Senhor Que nem Seja onde Vem Manda lá Profetiza aí Então Mas não é isso Que nos vai vencer ao mundo De maneira nenhuma Mas é a nossa fé em Cristo Jesus É a nossa fé Nós precisamos crer Que o Senhor Jesus Ele está na direção de todas as coisas Ele tem todo o poder Toda a autoridade Claro que por algumas coisas Nós vamos passar Algumas decepções até mesmo Mas mesmo assim Nós precisamos crer no nome de Jesus Tem algumas decepções na nossa vida Irmãos Acredita nisso São coisas que muitas vezes Até Deus permite Para nos fazer crescer E para nos fazer Conquistar Alguns Vamos chamar de algum avanço Em algum espiritual E de nós crescermos na presença dele Algo para nós adquirirmos maturidade Na presença do Pai Algumas decepções Nós conseguimos justamente para isso Paulo Certa vez em um julgamento Ele olhou e se sentiu só Poxa, mas ninguém esteve lá no meu julgamento Para me apoiar pelo menos Olhou e se sentiu só Poxa, o pessoal não estava aqui comigo Sabe? Ele poderia culpar Deus não deu Se não é o Senhor que cria o coração do rei Para o Senhor Porque o Senhor não mandou Quem aqui para me acompanhar Não Não No final ele disse Combatiu com o combate Acabou a carreira Foi ali a fera Estou de olho ali E nós estamos aqui fazendo o que, irmãos? Combatendo o bom combate dia após dia Entrou lá uma enfermidade intrusa na família Irmãos Estou combatendo o bom combate em oração Alguma adversidade, alguma porta se fechou, irmãos? Estamos combatendo o bom combate em oração Alguma coisa nos aconteceu Que você era muito chateado, muito Puxa, mas eu não esperava Nós continuamos combatendo o bom combate em oração, irmãos Sempre crendo, irmãos Agora, o realizar Isso depende de Deus A nós compete crer, orar e esperar no Senhor Esperei com paciência no Senhor E Ele ouviu o meu amor E nós estamos criando esse Deus que é poderoso Amém, irmãos? Então, nós estamos livres De tantas coisas Algumas coisas que nós gostaríamos de estar E não estamos Mas eu digo algo para você Você não está sozinho Quando você faz uma aliança com Deus Assim como você fez aqui na terra Deus é vivido no céu E as suas atitudes são sondadas no céu E nós, como eu disse A respeita a misericórdia de Deus Nós não ficamos mais expostos Nós somos quaisquer pessoas Nós somos pessoas que têm seus nomes E escritas do livro da vida E Deus dá o olho dele para nos guardar Para nos livrar E Deus nos dá o Espírito Santo Para nos motivar a buscar mais ele ainda A ler a palavra A clamar A orar a ler O Senhor O Senhor vai nos dando graça Vai nos alegrando, irmãos Mostrando que aquilo que Ele tem É o melhor para nós É sempre o melhor para nós Fala assim comigo O que Deus tem O que Deus tem Fala mais forte O que Deus tem O que Deus tem É o melhor para a minha vida É o melhor para a minha vida É o melhor, irmãos Não sei quantos anos você viveu Eu vivi de 23 anos Batei com tantas portas por aí Não consegui encontrar Eu vi um hominho gordinho Que o pessoal colocava a moedinha embaixo dele Assim para ver se dava alguma sorte Ou não A sorte que eu fiquei sem aquela moeda Porque não aconteceu nada Tinha, irmãos Algumas penitências Algumas orações Que se faziam As culturas Não faziam, irmãos Não aconteceu nada Fui Mil milhões de vezes Numa cidade Carrega o nome da padroeira Brasil Fui, irmão Conhece aquela cidade Sim Não aconteceu nada Fui em centro espírita, irmãos Porque eu tinha que ir com a minha mãe O filho mais novo Fiquei com ela E eu ia lá Eu ia só para comer fruta Passava um negócio de fruta E assim comia fruta Comia maçã Comia também Iba Banana Passava assim Com uma cesta assim No centro Daí eu comeia Para comer Comer, comer, comer Então bom Eu comia Mas não serviu para mais nada Mais nada Tocava umas músicas Todas Os negócios Tamborinho Não, irmão Mas não serviu para mais nada Mais nada 23 anos, irmãos Perdi Nas noites Nas baladas Por aí Pastor É Qualquer dia Eu vou contar Meu Deus Tem uma Que sabe onde eu conheci A pastora Que é a novela Estava atrás Que sabe onde eu conheci Ela, irmãos Você acha que foi na igreja Cantando Eu te louvo Você acha que foi na igreja Cantando assim Mas eu olhei para ela E falei assim Opa, Senhor Eu te louvo Ale Mas ainda agora Você acha que foi assim Foi na domingueira No recreativo Eu conheci ela lá Tum, 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 tum Aquelas Distas Claro A misericórdia dele Maior do que Todas as coisas E Deus nos trouxe Para a presença do Pai Mas ou seja Nossa vida Dá um livro Então, irmãos Mas ou seja Algumas coisas Nós precisamos Deixar Para que coisas novas Venham a ser trazidas Para nós Dar lugar ao povo Dar lugar às coisas novas Às novidades de Deus Sabe Quando você compra Agora tem que ser Quando você compra Por exemplo Algo O que você faz Com o velho, irmãos Né Pastora No jogo Vora Não põe No LX Que cê Não se lapa Porque pelo menos O que eu vi Dá para dar entrada No outro Lá Que eu Quero comprar Quando você compra O negócio O que você faz Você põe o morro Em cima do pé Claro que não Normalmente não é assim Pelo menos O custo Né Você fala O público Velho Você me dá licença Que agora tem um outro Melhor Para substituir Aí você põe o morro Lá Né Assim Tudo é assim O roupa é assim Né Se vai dar roupa Nossa Porque aquelas Você não usa Aquelas Que já estão assim Meia mano Né Usadas e tal E usificadas Pelo tempo Você Então às vezes Vai estar no bom estado Para dar um pé Para as coisas novas Né Na nossa vida Da mesma forma Mandar aquilo Que nos serve Só atrapalhando A nossa caminhada É isso A gente acha que é bom Irmãos Bom é o que vem de Deus Bom são os princípios Que Deus tem Para a nossa vida Tudo o que nós precisamos Está na Bíblia Está na palavra Ela nos ensina A nós Ter uma vida conjugal Ela nos ensina A relacionamento Com a sociedade Ela nos ensina A criar nossos filhos Irmãos É o manual de instrução Você quer ver a instrução Estampada Para não Leia provérbios E salvo Você vai sair Todo instruído Livre cheio de instrução Para as nossas vidas E dizendo Para nós Em outras palavras Meio que inoculto Mas dizendo Olha Tira o velho Sabe E dá lugar ao novo Porque quando nós Damos lugar Às coisas novas Deus Ele faz coisas novas Também na nossa vida Deus traz novidades Para cada um de nós Se coloca de pé na senhora Se coloca de pé Se coloca de pé Talvez você esteja precisando De novidades Na sua família Né Talvez você esteja precisando De novidade Que Para a financeira Talvez você esteja precisando De novidade Do teu trabalho Deus Dá novidade Senhor E às vezes Irmãos Pela nossa caminhada Sabe Isso é um pouco Eu não digo isso interessante Mas eu digo assim Pelo que acontece No mundo espiritual Né E vai desgastando Muito nós Eu constantemente Ora a Deus Oh Deus Renova Porque o vaso Se continuar desse jeito Vai tringar Vai rachar Não vai nascer Renova Senhor Renova a estrutura O Senhor sabe O Senhor mesmo diz Nós somos pó Vai rachar O Senhor E nós renovamos A estrutura Precisamos ser renovados Por o Senhor Precisamos Recomeçar Aquele momento Pai Em que nós temos Tanto prazer De buscar Enclamar E louvar E adorar O teu nome Senhor Eu te peço Faz algo novo Dentro de mim Deus vamos partir Vamos partir Para o recomeço Muitas vezes Precisamos orar De sempre Deus coloca Um desejo Tal no meu coração Que eu olhava tantas vezes E não enxergava Mas agora Deus Senhor Abriu os meus olhos Eu consigo ver De uma maneira diferente Deus coloca isso No meu coração E Deus põe Deus põe Quantas vezes Você passava de frente Não sei o que se converteu depois Quantas vezes Você passava de frente Igreja evangélica Na igreja de igreja Você mostrava a língua Eu falava As coisas que não deram Que tava Jogando a pele em cima Eu fazia tudo isso Não parece Não Você vê O problema se chega Mas Quantas vezes Passamos de frente Igreja cristã Na igreja evangélica Sabe Não entrávamos Por quê? Por que nós não entrávamos? Porque Deus não tinha Perto dos nossos olhos Mas quando fizemos O entrega O Senhor abriu Os nossos olhos Ele mostrou A essência do cristianismo É aquilo que realmente Deus tem Para as nossas vidas E isso é o maravilhoso Evangelho Quando o Senhor Começa a mostrar A gente começa a ter Que vale a pena tudo A vida vale a pena Agora o que você enxerga Missionários Irmãos Eu acho muito interessante É claro Olhando pelo lado espiritual Muito interessante Alguns E Satanás É claro É envergonhar com tudo Envergonhado em tudo Porque é um cara de pago Safado Não vou falar nem disso não Mas ó Às vezes eu olho assim Eu louvo a Deus por isso Nós vemos assim Tantos missionários Assim sabe Com a família inteira E alguns Fuzileiros Assim por trás Opa Aqui não tem tantos Passos que eu não imaginei não E assim sabe Nossa Falei para você Que eu não consigo Ficar morado Assim nós Tantos missionários Colocados assim Sabe Algumas pessoas armadas Para tirar e tirar foto E mandam para o país inteiro Para mostrar o que eles fazem Como missionário Mas ele não sabe Que isso é vergonha Para Satanás Porque os que estão lá É porque não negaram a fé Você vê? Não orgulha É bater um cristão Louvado seja Deus Porque aquele cristão Aquele irmão Não negou a fé Louvado seja Deus por isso Então Satanás Ele é envergonhado Em todas as coisas E em tudo Nós glorificamos O nome do nosso Deus Amém, amado? Fecha seus olhos Nessa hora Fecha seus olhos Nesse momento, querido Se você está perto De alguém Que faz parte Da sua família Eu te peço Nessa hora, querido Você chega perto Dessa pessoa Se você, querido Até mesmo ali Com as pessoas Da sua família Você precisa De um recomeço Você precisa, querido De algo novo Eu gostaria Que você estivesse orando Nesse sentido Nessa hora Gostaria que você Estivesse ministrando Nesse sentido Nessa hora, querido Seja liberando o perdão Seja, querido Uma nova caminhada Seja, querido Caminhar olhando Enxergando diferente Agora as coisas Que Deus mostrou Para cada um de nós Mas caminhando Sempre, sempre Em novidade de vida Então fecha os seus olhos Amado, nessa hora E eleva o teu pensamento A Deus E tua oração Também ao Senhor Mas ora por você Não ora por essas causas Eu te peço Nessa hora, nesse momento Aleluia Meu Deus, meu Pai Deus poderoso Deus grandioso Tu és soberano Deus, tu és santo Tu és digno Tu és merecedor Pai, te honra Glória, louvor A tua oração Deus merecedor Senhor Pai Santo E nós apresentamos Pai, que nessa noite Deus, eu apresento Pai, na qualidade De intercessor Coloca, Deus A tua igreja Pai, gente de ti E me santo Deus, sobre a tua igreja Pai Deus, o perdão Senhor Deus, libera Senhor E o coração Dos teus filhos Pai, eu te peço Pai, nessa noite Tudo aquilo Deus, que impede Muitas vezes Pai, os teus filhos De caminharem Deus, na tua presença Tudo aquilo Deus, que tem pesado Tem mesmo Pai, durante a caminhada E tem impedido Deus, porque eles Viam sentir Deus mais de ti E tem, Deus Impedido Pai, para que eles Viam, Deus Buscar mais A tua presença Pai Arruga Tudo bloqueio Pai Tudo impecível Pai, toda barreira Pai, eu te peço Deus, nessa noite Quebra, Senhor Todas as cadeias Pai, do inferno Pai, todas as correntes Deus, eu te peço Despedaça Pai, nessa noite No nome Bendito de Jesus Deus, amado Pai, poderoso Para que os teus filhos Façam, Deus Caminhar infinito Na tua presença Pai Assim como está Escrito na tua palavra Onde há O Espírito Santo De Deus A liberdade Que nós temos legalidade Nessa noite Espírito Santo De Deus Fortalece As nossas vidas E quebra Todas as nossas cadeias Do inferno Que muitas vezes Nos cercam Em nome de Jesus E o teu nome É de ser glorificado É de ser agradecido Dentro da nossa casa Na nossa família Através E junto com aqueles Que são nossos Pai, no nome de Jesus E nós Deus, sempre vamos dizer Em minha casa Serviremos ao Senhor Com dificuldade Sim, é claro Nesse ano 2017 Deus, mas o Senhor Nos ajudou E olha aqui Nós aqui, Deus Firmes de pé Na tua presença Caminhamos aí Com os pais Que o ano inteiro Já, Pai E o Senhor Nos sustentou E hoje Nós já podemos Te louvar Te glorificar Te agradecer Por esse benefício Pai Muito obrigado Pai, no nome de Jesus Muito obrigado Deus, no nome de Jesus Senhor Nós queremos Deus te adorar Por isso, Pai Nós queremos Deus Vem dizer Aleluia, Jesus Muito obrigado Deus Muito obrigado, Pai Oh, Deus Santo Aleluia Tu és bom, Senhor Aleluia Oh, Jesus A minha comunhão Com tua presença A liberdade De sentar Contigo à mesa E contemplar Tua beleza Restaura Restaura, Senhor A intimidade Do primeiro amor A transformar Tudo que tenho Em sua amor E assim viver Pra ter Humor Restaura, Senhor A minha sede De te dar A dor Para que a minha vida Possa ter Amado No meu lugar Senhor Restaura, Senhor Restaura, Senhor Ao som do meu Espírito Venha ser A palavra A palavra Que alimenta O meu E pra sempre Te obedecer Restaura, Senhor Restaura, Senhor Restaura, Senhor A minha comunhão Com tua presença A liberdade De sentar Contigo à mesa E convidar E convidar Tua beleza Tua beleza Restaura, Senhor Restaura, Senhor A intimidade Do primeiro amor A transformar A transformar Tudo o que Cristo E assim viver Pra ter O amor Restaura Restaura Restaura, Senhor Senhor Restaura, Senhor A minha Sede Tira Amor A Mãe Pra que a Minha vida Possa Deja No Teu lugar Senhor Ressalva, Senhor Ressalva, Senhor Aos todos os teus filhos Eu sei a palavra A palavra teus filhos Eu sei o meu desejo E pra sempre Eu sei o meu desejo Eu sei o meu desejo Eu sei o meu desejo Te ouvir Te ouvir Te ouvir Corte as suas olhas Coloca a mão no teu coração Coloca a mão no teu coração Meu Deus eu te peço Pai esta noite mais uma vez Em nome de Jesus Restaura Pai as nossas vidas Senhor sabe Deus que Assim como o Senhor já mesmo Declarou o Senhor Senhor Nós nada podemos fazer Eu te peço que teu Espírito Santo venha nos restaurar Assim como nós cantamos Deus Que teu Espírito Santo possa ser aquele Que levanta Cada vez que nós nos sentimos caídos Deus Cada vez que nós nos sentimos Prostrados Que aquela lenda mão que Levantou o Pedro e que tirou ele do fundo Do mar das águas Deus eu te peço Que venha nos tirar também Senhor De momentos que nós imaginamos que vem Muitas vezes nos sufocar, nos devorar Eu te peço Pai Restaura nossa fé, nossa esperança Nossa confiança em ti Restaura Pai Oh Deus Aquela chama Senhor Que arde, que ardia em nosso coração Cada vez que ouvimos falar do teu nome Restaura Pai Esse fogo Pai Em nome de Jesus As nossas filhas Deus Porque nós queremos Precisamos e necessitamos Do Senhor Eu já te louvo Eu já te agradeço Pai E te peço Abençoa Senhor Essa semana Pai Abençoa Senhor Nossa semana Abençoa Senhor Nossa semana Abençoada pra nós Porque cada dia Deus Que brilhar Deus Sobre nós Nós vamos saber Que foi o Senhor Que preparou E um dia que o Senhor Já abençoou Nós te damos Graças a Deus E nós colocamos o Senhor Na frente de Deus De cada dia Pai Para que o Senhor Possa estar na condição De o nosso general Aquele que vai na frente De Deus Na batalha Na nossa guerra Pai Eu te peço Nos paz mais que vencedora Cada dia Porque nós queremos Permanecer na tua presença Nos esquecendo das coisas O passado Que pra trás fica Deus Mas nós estamos olhando Pra ti O autor e o consumador Da nossa fé Assim como diz Teu servo Josafá Nós não sabemos O que fazer Mas os nossos olhos Estão postos em tíbeos Nós estamos olhando Pro Senhor Que é o nosso alvo Que é o exemplo Para as nossas vidas Pai Que é aquele que lutou E venceu E nós também Podemos vencer em ti Muito obrigado Pai No nome de Jesus Amém E graças a Deus Amém